A minha noiva queria um casamento aberto, então cancelei o casamento. Faltavam apenas duas semanas para nos casarmos. Ela me pediu para ir à terapia com ela. Ela já estava fazendo terapia por conta própria e queria que eu fosse com ela para termos uma conversa sincera antes do casamento. Isso me pareceu um pouco estranho. Eu achava que já éramos completamente sinceros um com o outro. Afinal, estávamos prestes a nos casar em duas semanas, certo? Além disso, ela era superprotetora em relação às sessões de terapia e nunca falava muito sobre elas. Eu nunca tinha conhecido a terapeuta dela, então ser convidado de repente parecia fora do lugar para mim. O dia chegou, e eu fui lá. Mas, pensando em me proteger, mantive meu telefone aberto e gravei o áudio. Minha noiva já estava lá. Tive que esperar 20 minutos antes de ser convidado para entrar. A terapeuta me cumprimentou e apertou minha mão. Fizemos uma pequena conversa. Ela me disse que eu não era nada como minha noiva me descrevia. Acho que ela estava tentando me elogiar. Então ela olha para minha noiva e diz a ela, isso pode ser mais difícil do que pensávamos. Isso realmente me deixou desconfortável. Mas sou uma pessoa calma e tranquila, então não reagi. Mantive aquele sorriso idiota no rosto. Todos nós passamos por situações desconfortáveis. A terapeuta começa a falar, faz um pequeno discurso que não me importo de repetir. Minha noiva segura minha mão enquanto a terapeuta começa a me dizer que vivemos em um mundo moderno e que minha noiva quer que tenhamos um casamento não convencional daqui para frente. Eu sorrio. Não tenho certeza do que diabos isso significa. Em minha mente, estou pensando que ela quer falar sobre como não será escrava do marido, como não sacrificará sua vida profissional, etc. Mulher moderna e empoderada, todas essas coisas. Mas não. Ela está realmente falando sobre como, uma vez casados, ela quer ser livre para se relacionar com outros homens. O outro tipo não tradicional de casamento. Eu esqueci que é 2023. Mas ela me ama muito e não ficaria confortável se eu tivesse os mesmos benefícios, porque ficaria arrasada ao saber que eu acho outras mulheres atraentes e que uma delas poderia me roubar dela. Então, deixei-as terminar de falar. Elas eram fluentes e ficaram mais confiantes falando. Provavelmente empoderadas pela minha falta de reação e porque eu não estava dizendo nada. Isso definitivamente era algo que elas ensaiaram. Então perguntei à terapeuta se ela é licenciada. Pela reação dela, isso não era o que ela esperava que fosse a primeira coisa a sair da minha boca. Ela disse que sim. Então disse a ela para explicar à minha noiva por que não iremos mais nos casar e por que não continuaremos sendo um casal, começando imediatamente. Desejei boa sorte a elas e saí do consultório. Agora quero denunciar a terapeuta. Não tenho certeza se devo denunciá-la à clínica ou se é um conselho que supervisiona terapeutas. Não acho que estejam planejando uma tentativa de me encurralar como conduta profissional. E quero que ela pague pelo mau comportamento. Essa sessão não me deixou bem. Para ser claro, não haveria um resultado positivo nesta conversa que minha noiva e a terapeuta tiveram comigo. Mesmo que ela quisesse um casamento completamente aberto, onde eu poderia me relacionar com outras mulheres, o resultado da minha parte seria o mesmo. Isso não é um casamento. Isso é uma farsa. Também me ocorre que ela pode ter me traído. Agora que tenho essa clareza de pensamento, certas coisas não se encaixam. Então, fui um tolo. Enfim, ouço a gravação e ainda não consigo acreditar no que foi dito lá. Enfim, cancelei o casamento. Sou uma pessoa muito tranquila, não gosto de brigas porque não as procuro, não tenho conflitos ou inimigos, porque minha vida é orientada por princípios e bom senso. Isso pode ter dado a minha esnoiva a impressão de que eu seria fácil de ser manipulado como um tapete, mas ela é uma idiota por pensar isso. Depois de ouvir a gravação algumas vezes, estou confiante de que a terapeuta reconheceu que eu não sou como minha noiva deve ter me descrito nas sessões, por isso que ela disse, isso pode ser mais difícil do que pensávamos. Agora que o casamento não está mais acontecendo, as pessoas estão começando a fazer perguntas com as quais não me sinto confortável respondendo. Como devo lidar com isso? Tenho certeza de que minha esnoiva está tentando controlar os danos, mas eu tenho a gravação, e se ela sair muito da linha, não vou hesitar em dizer às pessoas sobre o que ela queria que discutíssemos. Mas meus pais e familiares também querem respostas, e não sei que mentiras contar a eles. Não quero que eles pensem que sou um idiota por permitir que minhas noivas chegassem a esse ponto em que estava tão confiante a ponto de me dizer claramente que ela quer se relacionar com outros caras. Ela também está me ligando, ligando para o meu melhor amigo, ligando para o meu irmão. Dizendo, podemos trabalhar nisso. Que eu não entendi o que elas estavam me dizendo na sessão de terapia, ela fará qualquer coisa para consertar isso, foi ideia da terapeuta, ela estava contra, etc. Foi o último grito de uma sereia moribunda. Todos os seus pedidos caem em ouvidos surdos, e eu sou o dono desses ouvidos. Também estávamos trabalhando para conseguir um empréstimo para comprar uma casa, mas cancelei tudo. Basicamente, apaguei qualquer vínculo que tínhamos, financeiro ou de outra forma. Sua alegação atual é que, na terapia, ela expôs suas inseguranças sobre nossa história íntima. Eu tinha consideravelmente mais parceiros do que ela, e a terapeuta teve a ideia de nivelarmos o campo. Independentemente da verdade disso, essa terapeuta será denunciada assim que o descobrir onde denunciar e o que dizer. Este post é principalmente um discurso retórico, mas também gostaria de saber como você lidaria com as perguntas de amigos e familiares. Minha ex certamente está fazendo seu próprio controle de danos, e eu não quero ser um ele disse, ela disse. Eu tenho a gravação e gostaria de saber se devo enviá-la aos interessados. Minha ex não sabe que tenho a gravação. Então ela quer um relacionamento aberto, mas só de um lado. Essa situação toda é ridícula. O autor fez certo em terminar, e deveria ser honesto caso perguntem sobre o motivo da separação. Só queria adicionar ao que você provavelmente já sabe. Aquela terapeuta é uma merda e você acertou em perguntar se ela era licenciada. Toda aquela situação foi ridícula e você se comportou bem. Muito respeitável. Fique forte e cuide de você. Não vou mentir cara, me parece que ela provavelmente tem alguém em mente com quem quer transar e se sentiu mal por isso. A maneira dela de legitimar seu desejo é fazer com que a terapeuta concorde e a ajude a tentar convencê-lo a aprovar o acordo. Atualização Na segunda-feira da semana passada, falei com um advogado no trabalho sobre a situação com a terapeuta. Ele me olhou como se eu estivesse inventando, e me perguntou se isso era uma brincadeira. Então, perguntei se ele queria ouvir a gravação. Claro, foi a resposta dele. Falei novamente com ele no dia seguinte, no final do dia. Ele notou algumas coisas às quais eu não havia prestado atenção. Na gravação, a terapeuta sempre estava dizendo, nós pensamos, nós queremos, nós conversamos sobre, nós decidimos. Nenhuma vez ela disse, sua ex aqui me pediu para conversar com você, ou, sua ex quer que você saiba, ou algo do tipo. Sempre era, nós isso, nós aquilo. Ele também me perguntou qual é o meu objetivo final. Eu quero processar? Ele não achava que eu pessoalmente tenho um caso, com o que eu concordei. Nunca tive a intenção de processar de qualquer maneira, apenas notificar as instituições apropriadas e deixar que elas lidem com a terapeuta. Decidimos escrever duas cartas. Uma endereçada à clínica onde a terapeuta trabalha, e uma para o Conselho Federal de Psicologia, verificamos, ela era credenciada. Na quarta-feira, algumas pessoas no trabalho já estavam cientes da situação, incluindo um dos dois pesquisadores de caso. Ela encontrou informações sobre a terapeuta, avaliações online, assim como os contatos de dois de seus pacientes anteriores. A terapeuta não tinha as melhores avaliações, havia pessoas descontentes com ela, e conseguimos localizar os dois com quem conversamos através das redes sociais. Eles ficaram mais do que felizes em ajudar depois que explicamos a situação, e as histórias deles não eram melhores do que a minha. As cartas cresceram em tamanho consistente, pois incluímos os relatos assinados das outras duas pessoas, bem como minha própria descrição de como minhas mudou após iniciar as sessões de terapia, e uma descrição detalhada de como foi meu encontro com a terapeuta. Na sexta-feira da semana passada, me encontrei com os pais dela. Os pais dela vieram à casa dos meus pais, e tivemos a conversa. Minha ex também estava lá, e mais informações foram reveladas. Isso também foi adicionado ao relatório sobre a terapeuta. Esta semana, enviamos os relatórios. Houve uma reação da clínica. Eles ligaram para nosso escritório na quinta-feira de manhã, provavelmente para verificar se era uma brincadeira ou um problema real. Falamos com um advogado deles, ou um dos advogados deles, por telefone, e quando confirmamos que era legítimo, ouvimos outra pessoa ao fundo, do lado deles, com, bem, merda. Eles disseram que estão levando isso muito a sério. Uma conclusão de um dos caras do trabalho foi que provavelmente eles receberam outras reclamações antes, mas esta é a primeira vez que alguém fez uma documentação tão bem elaborada. A carta deles também mencionava que estamos relatando isso ao Conselho Federal de Psicologia, o que pode ter aumentado a pressão, daí sua reação rápida. Não sei qual será o resultado disso, e considero meu problema com isso encerrado. No entanto, tendo conversado com as outras duas pessoas que foram tratadas por essa terapeuta, sinceramente espero que ela seja pelo menos investigada, porque ela parece insana e com uma agenda, ela também arruinou os relacionamentos deles. Para registro, uma das pessoas era uma mulher. Então, minha ex e seus pais. Na sexta-feira da semana passada, meus pais me ligaram e me pediram para fazer uma visita depois do trabalho. Quando fiz isso, surpresa! Minha ex e seus pais estavam lá também. Minha primeira reação, vendo os carros deles na entrada da casa dos meus pais, foi fugir. Essa reunião deveria ser sob meus termos, mas ela tentou tomar as rédeas. Isso não ia acontecer, deixe-me dizer a você. Minha ex estava me esperando do lado de fora. Ela estava muito bonita. Se houvesse alguma garota que você gostaria que seus pais conhecessem, ela era a imagem disso. Ela me disse que eles estão aqui para conversar comigo e ver se podemos consertar isso. Eles, ou seja, os pais dela. Ou ela nunca contou a eles o que aconteceu, ou ela lhes deu uma versão de uma história que eles não estavam comprando. Ela tinha um diário com ela. Ela me disse que começou a escrever nele antes de começar a terapia, e continuou escrevendo até amanhã daquela sexta-feira. Ela disse que eu deveria lê-lo e que isso limparia toda essa bagunça. Eu disse a ela que isso não é um clube do livro. Eu queria entrar e começar o circo, mas ela me perguntou se eu poderia dar a ela dez minutos. Ela quer conversar comigo por dez minutos antes de falar com os pais dela. E ela continuava me entregando o diário e começou a chorar. E então minha irmã apareceu, e depois a irmã dela apareceu. Elas já estavam lá e saíram para nos ver. Então, peguei o diário dela, entrei, cumprimentei todo mundo e levei minha ex para o fundo do jardim dos meus pais, para uma parte isolada o máximo possível, eles têm um jardim grande com muitas árvores e bancos. Ela pediu demissão do emprego. O estresse era demais, e ela teve um colapso, piorou, nunca melhorou. Ela não está mais vendo a terapeuta. Ela começou a ver a terapeuta para assuntos relacionados ao trabalho, mas de alguma forma isso se transformou em assuntos sobre nosso relacionamento, e ficou focado no relacionamento porque era a única coisa que interessava a terapeuta. Ela nunca disse aos pais por que ela é minha ex. Ela está vendo outro terapeuta agora. Eu apenas ouvi. Ela mudou a discussão de dela para nós. Disse que eu estaria no controle, gerenciaria as finanças, teria acesso a todos os seus dispositivos, poderia rastrear todos os lugares onde ela fosse, qualquer propriedade que possuíssemos estaria em meu nome. Ela faria qualquer coisa que eu quisesse para confiar nela novamente. Basicamente, coisas que ela disse em suas mensagens nas últimas semanas. Ela enumerou mais coisas do que as que mencionei. Não sei como ela pensa que isso seria uma vida saudável, para qualquer um de nós. Perguntei se ela traiu. Ela me disse que teve a oportunidade, mas nunca traiu. Eu acredito nela, mas também me irritou. O que ela quer dizer com, ela teve a oportunidade? Se você está em um relacionamento comprometido, você não se coloca em uma posição onde tenha essa oportunidade. Você não quer essa oportunidade. É como dizer, eu tive a oportunidade de matar alguém hoje. Por quê? O que você estava fazendo que havia tal oportunidade? Por que chamá-la de oportunidade de qualquer maneira? Isso faz parecer algo positivo. Isso praticamente encerrou nossos 10 minutos, e disse a ela que deveríamos ir e conversar com nossos pais. Então fizemos isso. Pedi as nossas irmãs para nos deixarem sozinhos, já que não era da conta delas o que seria discutido. Minha irmã bufou, mas uma casa feita de pedra sobrevive a furacões, e ela não era um. Bem, falei e expliquei o que aconteceu, como a sessão de terapia foi, e a minha decisão. Não mencionei que tinha uma gravação, porque nunca foi necessário. Minha ex confirmou tudo o que eu disse, o que me surpreendeu. O pai dela tinha os olhos marejados, e isso partiu meu coração. A mãe dela perguntou a ela se era assim que ela achava que eles a criaram e pediu uma explicação. Minha ex basicamente contou a eles a mesma história. Estresse no trabalho, depressão, colapso, terapia, terapeuta querendo falar apenas sobre nosso relacionamento. Que a terapeuta disse que nosso relacionamento era a raiz de todo o estresse dela. Que a terapeuta convenceu de que eu queria um relacionamento aberto. Que ela poderia me perder se não nivelasse sua experiência sexual comigo. Como minha reação a fez acordar do seu declínio. Ela pediu demissão do emprego, está procurando algo menos estressante. Ela fará qualquer coisa que eu queira para me reconquistar. Começou a chorar. Minha ex mencionou o diário novamente e disse que, se eu o lesse, tudo ficaria claro, e que ela não estava de acordo com as ideias da terapeuta, mas seguiu em frente com elas porque a terapeuta era uma pessoa com autoridade e experiência. Nossos pais me olharam e eu disse a eles que o diário de alguém é um tipo de literatura que eu não leio, a menos que seja de um poeta morto. Grande erro. Minha intenção era dizer que o diário de alguém geralmente se torna literatura se for de um escritor famoso, ou líder, e geralmente é publicado postumamente. Além disso, eu esperava que eles captassem a dica de que eu realmente não queria ler o diário dela, porque isso não teria consequências. O que foi feito, foi feito. Todos olharam para mim como se eu desejasse a morte da minha ex. Você podia sentir a hostilidade no ar. Então eu disse, tudo bem, tudo bem, e prometi que leria o diário. Você ganha algumas, perde algumas e depois usa as palavras erradas e perde algumas a mais. Minha ex está vendo um novo terapeuta. Ela mostrou aos pais os e-mails confirmando seus compromissos. Ele é um sujeito mais velho, com barba branca como Freud. Eu o pesquisei online, ele é casado, participa de conferências, escreveu alguns livros, estão na Amazon, parece ser um cara sólido. Vocês jovens podem resolver isso? Essa foi a segunda coisa que me irritou naquele dia. Como se isso fosse brincadeira de criança, e devêssemos apenas ouvir os adultos. Não somos velhos o suficiente para estar no controle de nossos próprios sentimentos, e definitivamente não deveríamos ser os que decidem o que consideramos uma traição da qual não se pode recuperar. Somos apenas jovens e devemos apenas resolver isso. Então, recuperei um pouco do terreno com o comentário da sociedade dos poetas mortos feito anteriormente. E foi assim que o dia terminou. Nos conhecemos há nove anos e namoramos por cinco anos. Mesmo que haja razões legítimas por trás do comportamento dela, como você volta a ser o mesmo? Isso nem mesmo foi um reinício. Minha maneira de pensar sobre minha ex foi fundamentalmente alterada. Ela se tornou uma estranha sobre quem sei muitas coisas. Claro, ainda a acho atraente. Muito atraente, a maneira como ela estava na última sexta-feira estava incrível, não nego isso. Mas também foi calculado, não vou mentir para mim mesmo aqui. Cabelo do jeito que gosto, vestido que comprei para ela, os sapatos que mais gosto, um toque do perfume que apresentei, etc. O diário. Está na minha mesa de cabeceira. Não o li, e provavelmente nunca vou ler. Dei uma olhada para ver se era mesmo de um ano atrás, e é. A maneira como as páginas dobraram, a tinta está claramente mais velha nas primeiras páginas, e você pode ver isso progredindo pelas páginas. A caneta que ela usou estava presa ao diário, e eu a testei, parece a mesma tinta. E o nível de tinta na caneta é consistente com quanto eu suponho que a caneta tenha sido usada no último ano para escrever o diário. Não é falso. Tudo sobre isso é consistente com um ano de uso. Não vejo que a leitura do diário me trará de bom. Uma ferramenta para brincar com a mente de alguém? Bem, na verdade, eu não acho que um ano atrás, quando ela começou a escrevê-lo, ela pretendia usá-lo como manipulação. Se o que ela me disse está certo, seu novo terapeuta sugeriu a ideia de compartilhar o diário comigo. Quanto à forma como estou lidando com pessoas que estão muito curiosas sobre o motivo do casamento ter acabado. Tivemos uma grande diferença de opinião para a qual não conseguimos encontrar uma solução. Mais ou menos. Mas se a irmã dela descobrir o motivo, o que é bastante provável, porque a irmã dela é muito próxima da mãe delas, todos descobrirão o motivo real. Nossos pais querem que nos encontremos novamente na próxima semana. Eles me disseram para ler o diário, e talvez isso ajude. Talvez possamos trabalhar nisso. Começar de novo, do zero, já que temos tanta história. Ela receberá tratamento, ficará melhor, ela ainda é a mesma mulher por quem me apaixonei, mas ela não está bem agora. Eles podem perceber que eu ainda a amo, senão eu não estaria tão teatral, palavras deles, não minhas. Não acho que vou encontrá-la hoje na próxima sexta-feira. Mas, caramba! Ela estava incrível! Gostaria de agradecer a comunidade pelo apoio e ajuda. Foi o suficiente para me ajudar a elaborar um plano de ação em relação à terapeuta. Agradeço àqueles que forneceram recursos e informações sobre o que fazer. O que devo fazer com o diário dela? Devolver? Guardar e lê-lo daqui a 90 anos? Atualização 2 A partir de agora, minha ex será chamada de Mirella. Parece muito estranho chamá-la de minha ex, por razões que serão explicadas em alguns parágrafos abaixo. Vamos começar! A terapeuta não está mais trabalhando na clínica. A principal motivação por trás dessa decisão, provavelmente, tem algo a ver com a clínica sendo processada. Alguém completamente fora da minha situação está processando a clínica. Não tenho detalhes adicionais sobre o assunto. A terapeuta tentou entrar em contato com a Mirella, mas não teve sucesso. Suspeito que ela tenha descoberto sobre meu relatório sobre ela e queria informações. Quem sabe? Mirella não interagiu com ela, ela foi bloqueada e suas perguntas ficaram sem resposta. Há uma voz, profunda, no fundo da minha mente, que sussurra que talvez não tenha sido a decisão mais inteligente reunir aquele relatório. Acho que isso introduz a chance de as pessoas por trás do processo entrarem em contato comigo em busca de ajuda e me sobrecarregarem com atenção indesejada. No entanto, mesmo sabendo disso, não consigo evitar um sorriso satisfeito, sabendo que a terapeuta está em apuros. Para aqueles que expressaram dúvidas sobre eu ter emoções, se isso não é prova suficiente, não sei o que o satisfará e ouro a Deus para que entendam o sarcasmo. Com relação a Mirella, no entanto, as coisas são muito mais complicadas. Eu escrevi uma pequena atualização no meu post anterior sobre o diário dela. Minha decisão foi devolvê-lo, e fui muito clínico em meu método. O serviço de entrega que usamos no trabalho entregou o diário a ela na manhã daquela segunda-feira. Incluí uma carta explicando por que eu não o li. Tudo se resumiu a não assumir a propriedade da situação. Senti que, ao me dar o diário, ela estava lavando as mãos do assunto, e o peso de encontrar respostas foi colocado nos meus ombros. Em troca, eu também lavei minhas mãos do assunto. Honestamente, imediatamente após terem me notificado que o diário foi devolvido, um sentimento de arrependimento me invadiu. Talvez eu devesse tê-lo lido. Mais tarde naquele dia, a Mirella apareceu no meu local de trabalho. Ela não fez um escândalo, nada disso, ela apenas esperou no saguão, pacientemente. Seu plano era esperar até eu terminar meu dia e, em seguida, conversar comigo. Naturalmente, não demorou muito para eu descobrir que ela estava lá. Minhas opções eram ou mandá-la embora ou conversar com ela. Então nós conversamos. Vários arquitetos projetaram o colapso do nosso relacionamento. Hashtag 1, estresse. Isso eu sabia, mas nunca a gravidade disso. Em retrospecto, quando ela começou a procurar um terapeuta para ajudar com o estresse do trabalho, eu deveria ter estado mais ciente da situação. Mas ela sempre dizia que estava tudo bem, então por que eu não acreditaria nela? Terapeuta ou não, ela teve um colapso no trabalho, que ela escondeu de mim e de sua família. Hashtag 2, eu poderia ter sido pai. Ela teve um aborto espontâneo. Ela descobriu que estava grávida de algumas semanas e queria fazer disso algo especial quando me contasse. No entanto, alguns dias depois, começou a sangrar, e foi isso. Ela nunca me contou sobre isso porque tinha medo de que eu a considerasse indigna. Ela sabe o quanto eu quero ser pai, e ela racionalizou que isso me daria ideias de que ela não pode ter filhos. Essa ideia é completamente estúpida. Hashtag 3, amigos. Eu não escondi nos comentários que tínhamos amigos em relacionamentos abertos. Entra nessa categoria uma amiga específica. Ela entrou em contato com a Mirella há quase um ano e a convidou para almoçar. Ela imediatamente começou a desabafar as frustrações do seu casamento fracassado com a Mirella. O marido dela tinha algo em comum comigo, nós dois tínhamos muito mais parceiras do que nossas parceiras. No meu caso, foram 26 parceiras anteriores, no caso do marido dessa amiga, o número foi impressionante, 70. Bem, assim que eles se casaram, ele exigiu um relacionamento aberto de sua esposa, e ela tem sido miserável desde então. Aparentemente, a mesma coisa aconteceria com a Mirella se ela não fosse cuidadosa comigo. Essa amiga disse a Mirella que eu estava mostrando os mesmos sinais que o marido dela antes de se casarem. Hashtag 4, aqueles que amamos não são quem pensamos que são. Nossos pais ambos trabalham no meio acadêmico e se conhecem há 30 a 35 anos. Eles frequentemente participam de eventos e festas relacionados ao trabalho e geralmente vão juntos com suas esposas. Quando conheci a Mirella, foi em um evento desse tipo. Eu fui com meu pai porque estava interessado em conhecer um professor que poderia me ajudar em minha carreira, abrir algumas portas. A Mirella substituiu sua mãe porque elas tiveram um conflito de agenda, e sua mãe não pôde comparecer. Ou pelo menos foi o que ela foi informada. Acontece que os pais dela estavam passando por um período muito difícil, criado pela infidelidade do pai dela. A Mirella só descobriu isso recentemente, quando conversou com sua mãe sobre as preocupações levantadas pela amiga do item hashtag 3. Isso foi um choque óbvio, seus pais eram nada além do casal perfeito, um modelo a ser seguido. Eles resolveram as coisas, obviamente, e conseguiram manter a ilusão de um casamento perfeito durante todo o processo. 4 Cavaleiros do Apocalipse Misture-os com um terapeuta de motivações duvidosas, e assim você termina um relacionamento. A terapeuta estava tão feliz planejando meu relacionamento aberto. Ela confirmou tudo o que a amiga disse. Homens como eu nunca estarão satisfeitos com uma única mulher. Eventualmente, eu procuraria por mais. Há apenas uma maneira de corrigir meus impulsos de traição, e a Mirella teria que dormir com outros homens, pelo menos até igualarmos os números. Eu, é claro, seria contra isso, mas tudo bem, se eu amo a Mirella, iria entender. Isso foi uma ideia em camadas. Isso corrigiria meu comportamento de traição, confirmaria meu amor por ela e fortaleceria nosso relacionamento como resultado. Esse plano, obviamente, teria falhado, e acho que isso é exatamente o que a terapeuta estava buscando. Nosso relacionamento, é claro, não teria sobrevivido, o que a terapeuta não esperava era como eu reagiria rapidamente. Pelo menos esta é a minha hipótese agora. O resto da semana, nos encontramos diariamente, e ela respondeu a todas as perguntas que eu tinha. Uma coisa ficou clara, por mais preparado que eu estivesse para terminar as coisas, ela era o oposto. Pronta para a luta de sua vida, se isso significasse que nosso relacionamento poderia ser salvo. No final da semana, eu tive que ir para outra cidade, por questões relacionadas ao trabalho, e fiquei fora por um mês. Originalmente, deveria ser uma viagem de duas semanas, mas precisou ser estendida por mais duas semanas. Antes de partir, entreguei uma cópia da gravação da sessão de terapia para a Mirella. Ela sabia que eu tinha, foi uma das primeiras coisas de que falei quando ela apareceu no meu local de trabalho na segunda-feira. Acho que ouvir a gravação abalou profundamente. O que ela lembrava da sessão de terapia era muito diferente do que estava na gravação. Acho que ela finalmente percebeu de onde vinham todas as minhas ações e comportamento em relação a ela. As pessoas em casa sabiam da minha viagem de trabalho, e nas próximas três semanas, fiquei entregue às minhas próprias atividades. Interferência mínima de qualquer pessoa. Foi incrível. Várias pessoas nos comentários se ofereceram para tomar uma cerveja comigo se eu estivesse em sua cidade. Aceitei o convite de alguém. Primeira vez que conheci outro reditor. Surpreendentemente, não era um esquisitão, ah! Ele e sua esposa eram pessoas maravilhosas. Na quarta semana, a Mirella veio me visitar. Mantivemos contato nas três semanas anteriores, indo e voltando em vários tópicos, sempre sobre nós. Um problema importante precisava ser resolvido. Depois do nosso casamento, deveríamos visitar a França por duas semanas, uma espécie de lua de mel. Nenhum de nós conseguiu fazer isso imediatamente após o casamento, então foi agendado para três meses após o casamento. E estava chegando. Tínhamos as passagens de avião, não reembolsáveis, porque as empresas podem fazer isso. Tínhamos as reservas de hotel. O que não tínhamos era nós. Naquela quarta semana, conversamos um pouco mais e concordamos em ir para a França mesmo assim, como amigos. Já consigo imaginar os olhares de desaprovação enquanto você lê essa última frase. A França foi incrível. Você visita um país assim e percebe que os Estados Unidos são medievais em comparação. Quando você visita um museu, consegue identificar imediatamente os americanos. Como se comportar em países estrangeiros deveria ser um curso obrigatório em nossas escolas. Voltamos da França como um casal. Isso não teve nada a ver com a magia de Paris. No entanto, foi um processo. Não voltamos a ser exatamente como éramos antes, há algumas reconstruções a serem feitas. Várias coisas que concordamos, sem uma ordem específica. Ela está procurando um novo emprego, um com menos estresse. Nossos amigos em casamentos abertos agora são considerados uma influência tóxica, e não nos associaremos mais a eles. Ambos gostamos do nome Mirella, e nossa primeira filha usará esse nome? Obrigado, França. Nunca esconder algo como um aborto espontâneo do seu parceiro, estou monumentalmente chateado com isso. Teremos um filhote de cachorro e um gato. Ela continuará a ver seu terapeuta atual por um tempo. Quando nos casarmos, faremos isso por nós. Cerimônia menor, apenas nós e a família imediata. Provavelmente iremos para a Itália em seguida. Suponho que esta não seja a atualização emocionante que todos estavam esperando. Muitos pediram uma atualização, e se você estava procurando por ira, ódio, vingança, tenho certeza de que há uma versão disso em que tudo isso e mais é possível. Mas, como eu disse desde o início, eu não odiava a Mirella. Minhas ações não eram nada além de autopreservação. Na época, as ações dela indicavam que ela queria algo que era contrário ao que eu achava que ambos concordamos. Para aqueles preocupados com o estado mental dela, não há motivo para preocupação. Uma vez que as influências da terapeuta se dissiparam, ela voltou a ser mais ou menos como era antes. É impossível não ser mudado por esses eventos, mas ela está em um ótimo lugar. Você se lembrará que ela me ofereceu controle sobre as finanças, para rastrear sua localização o tempo todo, acesso livre a todos os seus dispositivos, etc. Além da falta de interesse em um estilo de vida desse tipo da minha parte, eram apenas uma maneira de tentar tudo para continuar a discussão. Concordamos que deveríamos ser abertos com nossos dispositivos, e pelo que vale a pena, sempre fomos abertos, então nada vai mudar aqui de qualquer maneira. Quanto às finanças, faremos o que sempre fizemos, compartilhá-las. Obrigado a todos que conversaram comigo nos comentários e nas mensagens privadas. Recebi alguns conselhos valiosos de alguns de vocês, e serei eternamente grato. Escrever esses posts, mas também interagir com vocês, foi terapêutico e uma liberação de pressão muito boa. Bom, com certeza não é o final que muitos esperavam, mas é a escolha dele. O que você achou desse vídeo? Deixe sua opinião nos comentários e se inscreva no canal para não perder os novos vídeos.